Olá sejam bem-vindos ao nosso canal assistência técnica e informática de Angola mais conhecido por arte Angola na tela de vocês Abel Pedro Insama no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês mais umas duas três quatro cinco encomendas que nós recebemos por intermédio da eBay com a ajuda da MyOS recebemos com a transportadora DHL todos os passos que a gente fez para receber ou fazer a aquisição das encomendas já sabem os computadores nós mostramos também para vocês como fazer contra propostas nos computadores que vocês tiverem que comprar na eBay e se calhar poderão fazer pergunta porque que o Abel já não importa mais na Aliexpress é uma demora mas eu vos conto isso numa outra ocasião eu vou começar a abrir as encomendas para que vocês verificarem o que que a gente tem em cada uma delas né deixa verificar eu tenho aqui uma uma tesourinha vou abrir rapidamente é normalmente a receção ou tempo de envio é de 15 a 7 dias né eu demorei 7 dias para receber os produtos e vale a pena porque vocês sabem que em outras formas demora mais que eu acho que é para isso mas são cenas que eu gosto de vender rápido e só memória RAM né memória RAM de computadores de mesas a cada memória RAM cada memória RAM são 8 GB assim assim faz acho que eu 32 GB que eu acho que vocês podem verificar a nossa segunda caixa é a nossa segunda caixa e temos aqui o Facebook Pro vocês podem verificar o recondicionado dos Estados Unidos e já com o logotipo da Tiangola não sei se vocês conseguem verificar conseguem verificar acho que conseguem não podem confirmar ok acho que sim este computador comprei como vocês sabem nos Estados Unidos com desconto vocês vão me dizer Abel está muito caro este carro até pode estar pessoal mas nós não podemos deixar de importar né é porque primeiro eu acho que eu acho que se nós parar de importar nós vamos acabar ficar sem valor é melhor pegar no teu valor e investir do que você começa a ver então eu não recomendo ninguém parar continue mesmo a importar este é um computador é deu processador Qualy 5 Pro também já com o logotipo da Tiangola né como vocês podem ver vocês podem ver é memória RAM 8 GB e armazenamento 500 GB SSD a nossa quarta caixa temos aqui um HP Pro temos 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 o nosso HP Pro esse HP é foda mano é foda mesmo tem capacidade de armazenar três discos rígidos sendo dois SSD e um disco rígido normal pessoal e a capacidade da memória RAM é de 8 GB mas tem a capacidade máxima de 64 GB vocês podem verificar o processador é core i7 da sétima geração e também já vem com o logotipo da Tiangola pessoal a tela de 17 polegadas e a bateria acumula e faz muito tempo pessoal temos aqui o nosso último a última caixa para o equipamento né olha como veio conseguem ver pessoal olha como veio bem protegido eu acho que deve ser a caixa propícia para o computador make né e este make também nesse caso temos dois Mates e dois computadores normais né do tipo que é preciso estar lá Windows e qualquer coisa assim do gênero e como eu disse pessoal nós sempre mostramos ou temos a habilidade de mostrar estes vídeos para te incentivar a importar isso não é bom e não é só precisa saber as técnicas para você conseguir fazer a aquisição dos produtos ideais né para isso vocês podem verificar os nossos vídeos a instruir a fazer compra em qualquer plataforma estamos a falar da eBay estamos a falar da Express estamos a falar da Amazon e por aí fora e fora desses vídeos nós também temos vídeos também temos vídeos mostrando como você adicionar adicionar ou colocar também a MyOS nisso para te ajudar a fazer a aquisição dos produtos porque a América dificilmente envia produtos de uma forma direita para o nosso país que é Angola né então pessoal quem precisar de ajuda poderá me solicitar por intermédio do nosso WhatsApp por intermédio do nosso e-mail e para dizer também pessoal que graças a Deus o nosso site já está no ar www.atiangola.com o nosso e-mail é contacto.com e pode deixar sugestões e se quiser também fazer parceria né pode também pode puxar se quiser fazer formação de e-commerce ou trafico pago nós também faremos agora isto nós vamos vender dizer Abel está difícil vender porque as coisas estão muito caras e as pessoas não estão comprando isso é mentira porque a forma que você vende se calhar é que faz ver que as coisas estão muito caras e eu vou te ensinar vou te mostrar como você vender para as pessoas ideais comprar então os seus produtos estamos a falar do tráfego pago no Facebook eu acho que por hoje é tudo vamos mostrar novos vídeos fica guardado comenta compartilha no meu Instagram me siga no Tik Tok me siga e pessoal qualquer coisa é só deixar no comentário e eu respondo não seja mal educado me siga e se inscreva adeus